Eu falo aqui da unidade do VaptVupte, que fica no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, aqui na Praça Cívica, como todo mundo conhece. Aqui comigo está o secretário de Estado de Administração, Bruno da Badia, que vai trazer pra gente essas informações. Secretário, em todo o Estado são 70 unidades do VaptVupte, todas elas estão voltando hoje, porque a gente sabe que algumas cidades seguem aí decretos da própria Prefeitura, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Juliana. Então, nós estamos retomando as atividades hoje com o atendimento daqueles agendamentos que já tinham sido feitos. Nas cidades de Rio Verde, Jatai e Quirinópolis, nós já temos a confirmação de não abertura hoje, em função de decretos municipais. Em algumas outras cidades, nós estamos ajustando junto à Prefeitura pra ter a confirmação, mas na imensa maioria das cidades, conforme disposto no nosso site, já volta o funcionamento hoje. Como é que está sendo o atendimento nessa semana, ou pelo menos até quinta-feira? Quem está sendo atendido? Bom, inicialmente, até respeitando os agendamentos que já haviam sido feitos, nós remarcamos quase 9 mil atendimentos de pessoas que já estavam agendadas no momento em que o serviço foi paralisado. Então, até quinta-feira, a prioridade é colocar em dia os atendimentos de quem já estava agendado, mas a agenda já está aberta hoje para atendimentos a partir de sexta-feira. E pra ser atendido aqui, tem que agendar todo o serviço? Tem que agendar todo o serviço. Não há nenhum serviço feito mediante comparecimento presencial sem agendamento. Chegando na unidade, todo cidadão passará por um protocolo de segurança, que envolve a aferição de temperatura por meio de um termômetro digital e também a utilização de máscara de álcool em gel, e somente assim ele poderá adentrar a unidade. Agora, é importante a gente reforçar também a questão do horário de funcionamento. Não vai dar pra você falar aqui pra gente todos os horários, porque eu sei que é unidade demais. Onde é que o cidadão pode consultar essa informação? Muito bem. Tanto a lista de serviços quanto o horário de funcionamento podem ser consultados no nosso site, que é o vaptvult.go.gov.br. Importante destacar também, Natália, que neste sábado e nos próximos sábados, a fim de atender essa demanda reprimida, o Vaptvult vai estar funcionando em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, entre as 8 horas e as 13 horas, a fim de atender essa população que está carente por essa demanda. Jota, mostra pra gente aqui como é que está o movimento nessa unidade, como eu disse, aqui da Praça Cívica, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. A gente percebe que todos os atendentes estão fazendo a sua parte também. Estão com máscaras, algumas pessoas com essas máscaras de tecido, outros usam essa máscara de acrílico por cima, as pessoas chegam, são brevemente atendidas aqui na recepção, como esse senhor, já sentam ali no fundo. E o movimento, pelo menos por enquanto, Bruno, a gente percebe que está tranquilo, até porque tem essa questão do agendamento, né? Exatamente. O movimento em todas as unidades, ele é bem controlado, passa por uma triagem na entrada, então, os nossos funcionários só permitem a entrada daqueles devidamente agendados e que passaram pelo protocolo de segurança, de tal forma que não há acúmulo de pessoas, nem na sala de espera, nem nas mesas de atendimentos, que como podem ser visto, estão intercaladas. Dessa forma, nós mantemos o distanciamento e utilizamos, assim, todas as técnicas para evitar o contágio do novo coronavírus. Secretário, muito obrigada pela entrevista. A gente faz questão de reforçar aqui, viu? Para ser atendido no VAPT-VULPT, tem que fazer o agendamento. Não adianta chegar aqui na porta, sabe aquele quebra galho? Ah, não, eu só quero fazer uma identidade, só quero fazer isso, fazer aquilo. Não, pode ser pequenininho o serviço. Tem que agendar até mesmo para não sobrecarregar o pessoal, para não sobrecarregar a agência mesmo, para funcionar tudo certinho e garantir que todo mundo vai ser super bem atendido.